Bom dia, professores de touros. Estamos aqui avisando a vocês e convidando vocês para a gente fazer aquela aglomeração para termos de volta o nosso quinquênio, que infelizmente foi tirado. Vamos apresentar, criar o artigo e apresentar para o Executivo e o Executivo enviar para a Câmara de Vereadores e assim a gente resgatar aquele direito que infelizmente foi tirado e que o Sinti Regional de Touros não vai deixar perder. Legenda Adriana Zanotto